Música Eu quero assistir a minha espinha, eu quero assistir a minha espinha Faça grisando, faça grisando, ei! Começou! Bem-vindo a Centauro Revesa Adidas BH! Vamos lá! Olá corredores, tudo bem? Estamos em BH, na terceira das três etapas da Centauro Revesa Adidas Prova que já passou por São Paulo, eu tava lá, tem vídeo aqui no canal, hein? Já passou pelo Rio de Janeiro, eu tava lá, tem vídeo no canal e agora a capital mineira da minha Minas Gerais Fechando as três etapas da Centauro Revesa Adidas, a prova de revezamento da Centauro que chegou pra ficar Já viram a largada aí? A Marina já partiu e agora estamos nos posicionando porque eu sou o segundo atleta do nosso trio Então a partir de agora, nós nos posicionamos aqui dentro, cada um na sua letrinha bonitinho Pra aquecer, porque já já a Marina chega e é a minha vez de correr E nós vamos correr duas vezes, porque o trio corre junto à quarta perna Vamos nessa? Começou então a Centauro Revesa Adidas e você vai de carona comigo no percurso 2 Que é o do Mineirão, que é o mais difícil E vamos todos juntos no percurso 4, bora! Como eu tava falando antes, cada atleta vem no número de peito, onde tem que ficar, ó Nosso portão é o P, tá vendo? Só aí, eu sou o atleta 2 E aí é o seguinte, ó Cada atleta vai ficar abaixo do seu portão pra poder fazer a troca depois aqui e não dar confusão Então todo mundo que tá aqui agora é atleta número 2 Depois o terceiro E vamos sair pra lá, cada um para o seu percurso Já tá vindo o primeiro colocado pra fazer a troca, tem 15 minutos de prova O cara tá voando, deixa eu espiar, deixa eu espiar Vamos lá, já já é minha vez, você vai comigo de carona Vamos subir a música aí, vambora Já já o primeiro aqui com a gente Agora é comigo, hein? Vambora Vamos lá, percurso 2 Já estamos aqui do lado da lagoa E vamos pro Mineirão Mas antes Aí, ó É Copa do Mundo É final do ano E pra dar aquele boost O legal da prova É que, ó Tá vendo só? Você pode correr tranquilo É esquema igual de trilha Muito sinalizado Pistafe o tempo todo E ali, ó Se você não conhece A famosíssima Igrejinha da Pampulha Porque nós estamos na Lagoa da Pampulha E o meu percurso É o Mineirão Vamos subir então O gigante Bora Tá ali o líder, ó Tá voltando já Um quilômetro Batendo certinho E cada atleta Tem também A sua pulseira Pra identificação Então aqui, ó Atleta Dois Além da pulseira Bate e enrola Que é essa aqui Que simboliza O revezamento Então tá comendo a bola agora Vamos dar a volta por trás E sair ali, ó Ao lado Do gigante da Pampulha Eu já disse Essa prova É uma prova de revezamento É uma meia maratona Bom dia, bom dia Bom dia Uma prova de revezamento São quatro percursos De cinco quilômetros Você pode fazer Em dupla O atleta um Corre o trecho um O atleta dois Corre o trecho dois O atleta um Corre o três E o dois Corre o quatro Quarteto Aquela coisa de tradição Cada um corre Um dos percursos E o trio Que é o que vocês estão comigo de carona Que é o mais legal Eu fui trio Também em São Paulo O atleta um Corre o um O atleta dois Corre o dois O três Corre o três E os três E os três juntos Correm O percurso quatro É que é o mais legal É o mais diferentão aí Das provas de revezamento Além de ter quatro percursos diferentes Nenhum de nós Repete percurso Cada um vai pra um lado Passa tudo pelo mesmo lugar Tanto largada Enquanto chegada Vocês viram aí A passagem do bastão E aí dali Cada um segue Pra um lado Bacana né Vamos lá Bom dia, bom dia Vale caminhar? Vale Vale correr? Vale Cada um vai na sua O mais legal é isso É uma prova de revezamento E o O que eu indico Inclusive É uma prova muito legal Você estrear Você que tá começando a correr Você que quer correr Uma prova diferente Essa É a prova O revezamento É muito bacana E será Que o ano que vem Bater de novo? Serão as mesmas etapas? Serão mais etapas? Coloca nos comentários aí Onde você acha Que deve ter Uma etapa Da Centauro Reversa Adidas Em 2023 Eu te garanto Vai ter E ali na frente Água Cada percurso Tem aproximadamente 5km E em todos os percursos Tem água Tem água também lá Na transição E depois tem aquele Pós-prova Recheado Vamos molhar a palavra? Obrigado Bom dia Começou hein Agora A subida Agora é a subida Mas depois vai descer também Então vamos lá Tá vendo a foto aí? Aqui ó É book É pra fazer book Porque as fotos São de graça No site da Fotop Então por isso meus amigos Viram O fotógrafo Faz aquele book Pra garantir a pose E aquele ali ó Olha ele aí O gigante O estádio do Mineirão E agora Acaba a subida E vamos descer Pra dar um refresco Não tem sol Temperatura aí de 20 graus Muito agradável Olha ele aí Estádio do Mineirão Se você Já correu A volta da Pampulha Sabe Que aqui é o ponto A largada E chegada Desde 2019 O percurso mudou Então ainda bem Que nós vamos descer Porque a subida É muito forte Vamos lá? E aqui ao lado O Mineirinho É o ginásio Poliesportivo Do Mineirinho E mais uma vez Eu estou correndo Com ele O tênis da prova Adidas Ultra Boost 22 Corri as três provas Com ele Tem review no canal Assista E quem quiser Comprar o tênis Cupom Quilometragem No site da Centauro 10% De desconto Vamos lá? Ali na frente Vamos fazer o retorno E voltar Agora é só voltar Agora é só voltar Quando eu falei Que o percurso 2 Era o mais difícil Eu não estava enganado Vamos subir de novo E olha essa subida Como é que é o negócio aí? A equipe está confiando em vocês Bora, bora Se estão aqui não morrem Porque tem capacidade A equipe está confiando Bora, bora A equipe confia muito em mim Para subir aqui Vamos lá Todo mundo muito feliz Subindo esse morro Todo mundo muito feliz Cada etapa Cada etapa Tinha uma dificuldade A etapa de São Paulo Tinha A trilha Dentro do Ibira Para quem corre Para quem corre trilha Acha até fácil Mas para quem está Começando a correr É um piso diferente É bem difícil Lá no Rio A dificuldade Foi o percurso com areia fofa Percurso 1 Na praia do Flamengo E como estamos em BH A cidade das montanhas Esse aqui Junto com o percurso 1 São os percursos mais difíceis da prova Que tem muita subida BH, para quem não conhece Tem muita ladeira É só ladeira Então vamos lá Daqui a pouco nós vamos descer Virou Bom é a animação do staff Vamos lá Agora desce Agora ficou bom Mais água Vamos lá Já fica cercando o povo aqui embaixo Para pegar água Afinal Estamos em dezembro Vamos mudar aqui Vamos lá Só falta um quilômetro agora Agora é só voltar Para a arena Quem é do percurso 3 Segue até mais lá na frente Porque não pegou a subida Vai ver que não em bola E agora vamos com a lagoa A nossa direita Para quem não sabe A lagoa da Pampulha Tem aproximadamente Tem aproximadamente A sua volta 18 quilômetros Que é mais ou menos A distância Do percurso Da volta da Pampulha Que vai ser Semana que vem aqui Eu já vim Quatro vezes Nessa prova Que é muito bacana Mas a de hoje Está de parabéns Vamos lá Agora é só o planinho Agora é só o planinho Vamos lá Estamos juntos na guerra Irmão Vamos lá A sua alegria Olha a lagoa Que bonita A lagoa Que sofreu um monte De obras Olha como ficou bacana Ciclovia Ficou bem arrumado Bem bonito E a lagoa da Pampulha Que é um museu A céu aberto A igrejinha da Pampulha Vamos passar de novo Lá na porta É obra de Oscar Niemeyer Mineirão Mineirinho Casa de baile Museu Tem um monte De coisa bacana Só que no entorno Da lagoa Então respira Muita arte E BH Que é uma das capitais Mais novas do país Inclusive Faz aniversário Na próxima segunda-feira Capital que foi No início Planejada Por Juscelino Kubitschek E depois A cidade cresceu Muito E aí tem lugar Que você não sabe Onde começa A grande BH E onde termina A capital mineira Vamos lá Tá acabando Estamos chegando Então para ver a primeira passagem Nós que somos aproximadamente 2 mil atletas na etapa Tem gente pra caramba Muito bom Vamos lá Agora vou entregar minha pulseira Para o Luiz E já já Corremos o quarto percurso Vamos lá Olha o Gaúcho aí Olha o Gaúcho aí O Gaúcho tá em todas O Gaúcho tá em todas Vamo trocar ali Vamo trocar ali Do P Vamo embora Vem, vem, vem Vai Agora é com ele Agora é o seguinte Já corri o meu percurso O Luiz tá fazendo a parte dele agora E aí a galera do trio Olha o meu time chegando aqui Aí o que acontece A gente fica esperando agora Agora espera A gente fica sempre de olho Vamos esperar mais ou menos um tempinho Para poder sair junto Estava difícil o seu percurso? Nossa a subida foi Subestimei de novo Me ferrei de novo Viu? Bem feito Mas foi bom Mas fica bom Agora a minha subida Estava pior que a sua Ah a sua subida é do Mineirão É Não, mas a minha era mais íngreme Mais difícil Só que era mais curta A do Mineirão é longa E aí como é que é correr em BH Legal? Legal Não tem corrida aqui? Não Primeira vez Gostoso Gostei E a prova? É bacana né? Não, essa prova Suspeita né? Mas tá muito bom Bem sinalizado Tem dois pontos de hidratação Melhor do que no Rio Melhor do que em São Paulo Também em dezembro né? Calor Pedir duas águas Não E nada Para a subida Foi necessário Porque tinha um ponto No final da subida E depois um no final do percurso Acho que é necessário Importante Aí aqui a gente fica esperando No nosso portão Porque a hora que o Luiz vier Vamos passar juntos E aí quando nós chegamos agora Nós temos ainda Ali tem um posto de água Banheiros Porque a gente fica esperando A Marina chegou Ela fez a primeira perna Ela vai ficar esperando Mais ou menos uma hora Para poder correr de novo Eu vou esperar Mais ou menos meia hora E aí que é a grande dificuldade Do trio A dupla Então se reveza mais rápido Mas o trio Quem corre primeiro Espera mais tempo E aí já Esfriou Tem aquecer de novo Mas vamos embora Vamos Estou ótimo Estamos aí Vamos lá Esquenta rapidinho E aí o pessoal vai chegando Tem duplas chegando Quem é do quarteto Quem é a dupla O primeiro da dupla Que já fez as duas partes Já pode ir para o pós-prova Pegar a medalha E quem é do quarteto Primeiro, segundo trecho Terceiro até já Já pega Já sai Já pega a sua medalha Já vai para o pós-prova Porque tem muita coisa No pós-prova Que já já eu vou te mostrar Que é bacana demais É estrutura de prova grande Para uma prova pequena É sensacional Lá vem ele Agora não precisa mais do bastão Vamos só sair junto com ele Bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora 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 Agora vamos junto, hein O trio Vai chegar junto agora No percurso 4 Então vambora Percurso 4 Vamos virar Na roda gigante Na igrejinha Vamos embora Bora agora junto Tudo certo Tudo certo até agora, Luiz Vamos devagarzinho, hein Bora, vocês estão em qualquer ano Tá doido Vamos Pra você que mora aqui em BH Precisou daquele desconto bacana Pra fazer aquele precinho diferencial O atendimento bacana Vai na Centauro Do BH Shopping Fala com o Luiz e com a equipe dele Que você vai ser super beta, hein Digo Vamos lá Agora Vamos lá Vamos pra lá E agora Percurso 4 É o percurso As duplas número 2 Vão passando O último do quarteto E os trios vão correndo juntos E aqui é um trio totalmente feminino Não pode ser Trio feminino Trio masculino E trio misto Nosso caso aqui É misto É no meio dos grandão Bora É a força da mulherada Mulherada braba Principalmente aqui em BH As mulheres correm muito forte Também Corre aqui todo dia, né Sobe e desce ladeira Bora, Paty Aí, ó Tudo bem, hein, meninas Até agora Tudo certo Vamos ver Tá acabando Tão passeando Aí, ó Tá soltando Bora Vamos lá Boa prova E, ó, é domingo, né, gente Ó Passeio de família A Lagoa Paraná, amigo Vamos lá Um grande parque Tá céu aberto Então tem vários pontos da Lagoa Que concentram as pessoas Ela é muito extensa Então ela dá Uma volta Em várias regiões Da cidade Então Tem alguns bolsões Que as pessoas se encontram E aí tem passeio Piquenique Corrida Tem tudo Vambora Já é ali E não é ali de Mineiro, não É ali mesmo Virou Chegou Cadê tá curtindo o pós-prova já E agora é a nossa vez Vamos chegar Bonito Vim junto Valeu Parabéns Parabéns Olha a alegria Olha a alegria Essa galera Olha a festa Lúga Galera As rubras Bril Os parqueiros Maneiro, né Tem que ter ano que vem de novo Tem que ter ano que vem Em 224 Em 225 Em 226 Vamos lá Pra sempre Vamos juntos Bora Valeu, galera Agora vamos respirar Vamos chegar Capricho nessa chegada aí Vamos lá Picote na mão Pegar a medalha E aí o pós-prova E aí, gente E aí, mané E aí E aí Tamo junto Tamo junto Destacou? Dá a mão Tá destacando? Por favor Um abraço Bom dia, bom dia, bom dia Opa Bom dia, obrigado Olha ela aí, ó Obrigado Opa Aqui vamos fazer a feira agora, ó Ó Vou fazer a feira Bom dia Bom dia Bom dia Aí, ó Bom dia Bom dia Aí, ó Opa Muito obrigado Pós-prova recheada, hein Ó Até pesada a sacola Que é o seguinte Aqui é o seguinte, ó Nós estamos na Praça Nova da Pampulha E aí, aqui é o seguinte Ó É uma área muito ampla As assessorias montaram o tênor aqui E aí, tudo certo? Medalha no peito aí, ó Medalha no peito aqui Aí, ó Tudo certo? Gostaram da prova? Bastante É diferente, mas... É, ué Foram rápidos ou foram só passear? Eu acho que a gente está no primeirão do misto Será? Ah, estou falando Eu vi vocês correndo muito rápido mesmo A tomo aqui voou demais, hein Já já, nós vamos saber Vamos saber daqui a pouco Parabéns Obrigado Parabéns Você também Nós estamos lá no Rio Opa, vamos embora Então aqui nas assessorias estão montadas as suas tendas Aqui é o guarda-volumes Tem um cara morto aqui Ó Vamos lá destruir Não, todo mundo está vivo, o que é isso? Você está louco, mano Ali, ó E agora eu vou mostrar do lado de lá Tem muita coisa bacana Vocês vão vir, não vou falar não Vamos mostrar Espero que ninguém precise Mas a prova tem até um posto médico É, meus amigos Em cada um dos percursos tinha uma ambulância Aqui tem posto médico E ficava a moto transitando Isso aconteceu em todas as três etapas Estrutura de meia maratona grande Para uma prova de revezamento Então realmente é espetacular a estrutura da prova E aqui, ó Mulherada O homem que tem cabelo grande De novo teve, ó Fazendo tranças, personalizando cabelo Copa do Mundo fazendo verde e amarelo Aí, ó Ali vai ter o show Mão da volta até lá Aqui O totem com os percursos, ó Nós passamos pelo percurso 2 E o 4 Olha só Será que estava difícil? É Porque todo mundo quer tirar a foto Aqui tem recovery De graça Para todo mundo Estou falando de tudo de prova grande Com a prova de meia maratona Tem gente que nunca viu Isso aqui em nenhuma prova Então realmente é É uma estrutura muito grande O que a Centauri Revedo Adidas está fazendo Prova muita gente Tem gente que está correndo para a primeira vez Vai ver a prova Vai correr uma outra prova E vai assustar Olha aqui, ó Será que meu nome está aqui? Eu já passei aqui ontem E achei Meu nome está logo ali embaixo Não vai atrapalhar a foto das meninas E aqui, ó Essa fila grande É porque Gravação de medalha Você grava também de graça Todos os serviços que estão aqui na arena São de graça Vou mostrar para vocês ali Em todas as três etapas Teve gravação de medalha Então você pode gravar o que você quiser Vou mostrar aqui, ó Olha que massa É feito a laser Olha ali, ó Você fala o que você quer colocar E aí, ó Essa é a minha clarra Bacana E aí, ó O pós-prova do momento É esse aqui, ó Todo mundo quer Um videozinho 360 A foto 360 A galera pira É isso aqui, ó E pra finalizar Olha o show ali Ali vai ter o show já já E eu vou dar uma passadinha aqui na área VIP Pra dar uma descansada E eu ainda não mostrei pra vocês Olha ela aqui, ó Mais uma Mais uma Aliás Mostrei nos três Nas duas etapas E aqui Não é diferente Com o grafite sendo feito em tempo real, ó Olha que aula de arte bacana Vai ficar bonito Porque eu vi o desenho Que vai ficar muito massa Parabéns, hein Olha só que maneiro Vai fazendo aqui Quando a prova acabar Vai estar pronto O painel Bacana demais Parabéns, hein Valeu, obrigado, gente Vamos dar uma relaxada aí agora Quase tudo pronto E aí, como é que foi a prova? Gostou, correu de? Trio? Quarteto? Quarteto E aí? Ah, eu adorei Já tinha feito revidamento alguma vez? Não Primeira vez Adorei Foi assim Foi um convite De um amigo E eu adorei E eu quero fazer de novo Toda vez que tiver Eu tô junto E o quarteto foi bem? Foram Todos foram muito bem Eu sou mais tartaruguinha, né? Ah, tem disso não Não, mas todo mundo fez Um tempo previsto, né? Cada um fez o que queria fazer Eu também Meus cinco quilômetros Sempre é 35 Eu consegui 35 Ah, então foi tudo top Adorei Será que vai ter ano que vem BH de novo? Não, eu dependente de mim Eu vou fazer a maior campanha pra ter Tem que ter Muito bem Parabéns Obrigado, Silvio E ano que vem Maradona do Rio Tô lá Boa, te espero no Rio Uhul Denúncia Quarteto ganhou o troféu E ninguém ficou pra receber Então me dá Se eles não querem Eu quero Obrigado Vou colocar Aí, ó O pessoal não ficou esperando Quem perdeu o troféu? Me fala o pessoal aí, ó Flávio, Ana e Rodrigo Perderam Perderam E ele me deu a sacola dele Aí, ó Deu a sacola pra mim Mas não foi à toa, né? Vai pra casa comigo Vai ficar lá no meu painel Tchau pra eles Nem vem Parabéns, Silvio Parabéns, seu fã E aí, como é que foi? O quarteto foi rápido demais? Como é que foi cadenciando? Como é que foi a estratégia? Cara, a gente nem colocou a estratégia A gente falou assim Vamos fazer pra curtir mesmo E aí foi Acabou que fluiu mesmo Graças a Deus E tamo aí, né? A corrida de Rua é bom E se essa experiência De revezamento Belo Horizonte Aproveita Aproveita aí Traz isso mais pra gente E traz o Silvio e o João Torcei pra ter ano que vem de novo, hein? Torcei Tô vendo aí Você fez o percurso 2 O percurso que eu fiz O mais brabo, né? Você tá doido Aquele segundo O primeiro A segunda subida ali A subida do Mineirinho, né? É, você tá doido Eu prefiro vir de jogo Não quero fazer esse negócio Tá doido Mas valeu a pena Valeu Chegou o troféu Aí, ó Aqui, ó Valeu Parabéns Tamo junto Obrigado Finalizando então A última etapa Para o Centauro Reves da Adidas A minha medalha já está aqui Mas eu não Corri sozinho E aí, time? Oi, time Como é que foi correr? Uma prova diferente Aqui em BH Sensacional, Silvio Que prova Experiência Que engajamento Aí da galera Muito bom correr em trio Nunca tinha tido Essa experiência E fantástico Quem puder Nas próximas aí Não deixa de participar Centauro Revesa Conta pra galera O diferencial do trio Que você falou Que no final Estava cansado E que andaria, né? E não andou Porque estava com a gente Exatamente Foi na superação Você olhar Essa dupla maravilhosa Aqui Incentivando a todo momento Eu fiz o terceiro trajeto E vocês aí Foram fundamentais Para a gente concluir Essa prova fantástica Aqui, ó Parabéns Valeu, Silvio Parabéns E aí, time? De novo? De novo? E aí? Muito bom Eu gostei muito Uma experiência de trio Achei muito legal Estava falando disso Ah, é? Fizemos quarteto no Rio É Que a gente fez quarteto Eu gostei Acho que eu gostei mais de trio Que é muito legal correr junto, né? No final, tal Passou super rápido Assim, dá um gás a mais Gostei muito Eu acho que trio Eu não fiz dupla ainda, né? Mas entre quarteto e trio Eu gostei mais de trio Conta pra galera Aqui Não tem ninguém Ninguém sabendo, não Vai ter ano que vem de novo? Vai ter ano que vem, gente Vai ter mais etapas ano que vem? Aguardem, aguardem Estamos avaliando Provavelmente sim Aguardem o programa de quilometragem No site da Centauro Mais informações em breve Exatamente Que vai ter, vai? Não, com certeza, gente Vai ter, agora sempre Se preparem Porque quem não aproveitou Ano que vem já tá aí Depois não fala Que eu não avisei, hein? Meus amigos Vamos finalizando, então Essa última etapa Do Centauro Reavias Adidas Obrigado a todo mundo Que correu comigo em São Paulo Todo mundo que correu comigo no Rio Muita gente Falou comigo aqui hoje Apesar de muita gente achar que não Eu sou mineiro de Cataguases Moro no Rio há muito tempo Mas tô aqui na nossa Minas Gerais E já corri quatro vezes A volta da Pampulha Estar aqui de novo Na Lagoa Uma prova diferente É muito bacana E parabéns a todo mundo Que correu E você que não correu Só lamento Fique esperto Quando que vem você não ficar de fora Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de prova diferente Uma prova como vocês viram Aqui o trio É totalmente diferente De todas as provas que tem por aí Daquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Correndo por todo o Brasil Como vocês viram Eu acho que a única pessoa Que fez as três etapas Então assista a etapa do Rio Assista a etapa de São Paulo Que foi muito bacana Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas redes sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre por cá Cuida nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Morreu essa prova Posta uma foto Com a sua medalha E bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha E até o próximo vídeo Nos vemos em Use-os com Xterra Na semana que vem Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo